Olá galerinha do canal Adelô do Rápido Gu 2, vamos começar uma série no canal Estamos perdidos na floresta, galera o que que eu vou fazer numa floresta? Mano, só Deus sabe porque eu não sei, então vamos lá, primeira coisa, eu tô descalço, daí é triste, então mano eu não tomei café, porque quando eu ia tomar café eu tava dormindo em casa, e agora como eu não tô em casa eu vou ter que tomar café na mata, na selva, meu Deus gente, mano eu não sei como eu vim para aqui, mas eu tenho que achar planta que é comestível, então eu já volto com vocês, galera achei aqui uma planta que eu posso comer né, eu vou pegar aqui um tablet e vamos comer né, gente até que morar na selva, não morar não né, estamos perdidos na selva, gente mas isso não mata minha fome né, então eu sou um ser humano gente, gente eu tenho 11 anos e como bem, eu como bem, então isso não vai matar minha fome, então bora comer essa daqui, eu acho que vai, gente essa daqui não vai dar certo comer, até vou jogar aqui embaixo, então eu acho que aquela ali já matou minha fome gente, então a gente tem que achar alguma coisa para fazer na floresta, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, que eu sou muito feliz, então vamos lá, mano, para que tem árvore na floresta se eu não vou subir, então vamos lá né gente, meu Deus gente, que medo gente, mano eu vou apoiar vocês ali, não liguem, é rapidinho, é rapidinho, é só para eu subir, nossa, gente do céu, que medo, mano, eu vou, já volto, não, já volto não né, vou pegar vocês agora, mano, é impossível sobreviver no lugar, mano, estamos aí gente, nossa gente, é muito difícil, sobreviver no lugar desse gente, mano, eu já volto, peraí, é galera, realmente a ideia de subir na árvore não deu muito certo, nada dá certo na floresta, eu estou sem youtube, eu estou sem kawaii, eu estou sem insta, eu estou sem tiktok, estou sem whatsapp, é impossível, ai gente, se pelo menos o Gui e o Rafa estivessem vindo para a selva comigo, eu não sei o que aconteceu, eu estava em casa dormindo, porque eu vim para a selva, ai gente, é tão difícil, gente, eu não tenho mais ideia, quando eu tiver eu volto com vocês, gente, eu acho que vocês já devem, gente, eu não sei o nome disso, deixa eu lembrar, golfe, eu acho, gente, ó, daqui na selva, eu não sei porquê, mas tem um tablete e tem esses negocinhos de abacate aqui na selva, então vamos furar um buraco aqui, vamos brincar com isso, velho, então vamos por aqui, essa bodega, gente, quebrou o pau, mas vamos deixar isso para lá, vamos pegar isso, botar aqui, e a brincar, né galera, então eu vou tentar brincar com isso, gente, deixa eu botar aqui, mano, não me dá sorte apoiar, então vamos jogar aqui certinho, e... Quebrou galera, quebrou, gente, eu acho que eu vou ouvir uma voz, mano, mano, estou a salvo, gente, eu estou com fome de novo, o problema é esse, você tem que achar comida na selva, então, como naquela hora não deu, gente, eu acho que isso daqui eu vou comer, né, ó, tem essa coisa aqui, ó, eu acho que eu vou comer, eu vou pegar uns aqui, né, galera, ó, se você é venenoso, nós já ataca, ó, ó, Nunca sobrevivem da floresta, né, que vocês, se nem pagarem vocês 10 mil reais, vocês não vão, tá, gente, Então eu acho que eu vou acabar por aqui, e o dia que o Rafa e o Hugo estiverem aqui, eu vou voltar, valeu, falou, e pá, floresta. Tchau, tchau, tchau.